Olá, sejam bem-vindos ao seu espaço Mais Vida. Nesta edição, não trazemos histórias de superação, mas sim, vamos conversar com um jovem vocalista da banda Mazzo. Judge? Sim, Judge. Judge, não é? E vamos conversar em torno da música que gravaram, que fala das crianças com necessidade educativa especial. Muito obrigado por ter aceito o convite e nos receber na vossa banda. Deixamos agradecer a essa oportunidade de estarmos aqui para falar um pouco desta música. Diz-me, o que nos motivou gravar esta música? O que nos motivou é que temos observado na sociedade em que vivemos uma espécie de discriminação, não é? De pessoas ou crianças com essas necessidades especiais. E nós trouxemos a música para despertar a atenção da sociedade sobre a necessidade de ter uma forma de tratar diferente, não é? Ou muito especial a essas pessoas com necessidades especiais. E acham que com a música pode melhorar o tratamento dessas crianças na sociedade? Sim, nós achamos que vai melhorar porque nós vamos despertar, não é? Atenção a toda a sociedade. E como nós sabemos, a música elimina várias barreiras de comunicação e facilmente nós iremos passar a mensagem e chegar à sociedade através dos órgãos de comunicação social. E o que a gente espera depois da divulgação desta música nos meios de comunicação social? Como nós já fizemos a gravação em áudio, estamos neste momento a trabalhar no sentido de gravarmos o videoclipe. Nós esperamos que tragamos aquilo que é a realidade que a sociedade vive, que as mães e os pais vivem com crianças com necessidades especiais. E nós esperamos sensibilizar, poder abrangir, portanto, a essas pessoas com necessidades especiais e uma forma de educar a sociedade. E considerar essas crianças como crianças normais e que os pais não escondam essas crianças. Sabe-se que no dia 28 de fevereiro é o Dia Internacional das Doenças Raras. Pelo que saiba, a banda Maso é embaixadora da Luana Semea Sorriso. Como é que vai, de que maneira a banda Maso vai contribuir na civilização, ou seja, no convívio desta data que vai ser importante. Pode falar um pouco das atividades que vão desenvolver referentes a esta data. Como banda Maso, nós iremos também participar nessa comemoração. Em princípio, no dia 3 de março haverá uma marcha cuja concentração será mesmo na estátua Eduardo Molhan. E nós vamos poder estar lá com toda a equipe. E vai culminar essa marcha, vai culminar com um evento cultural que terá lugar no Jardim Tunduro. E nós estaremos presentes. Também iremos interpretar este tema de crianças com necessidades especiais. Qual é o apelo que gostaria de deixar em relação ao uso da sociedade educativa que tem? Crianças com necessidades educativas especiais como banda? Como banda Maso, a mensagem principal que eu posso deixar aos pais que têm crianças com necessidades especiais é que tragam essas crianças à tona, tragam a sociedade, porque também a criança nunca é educada pelos pais apenas. Mas também a sociedade ajuda a educá-las, não é? Então, é importante que os pais não escondam essas crianças, não é? Não tenham vergonha de reportar as suas situações, porque a sociedade está disposta a ajudar e a apoiar. Muito obrigado. Desde já queria convidar o amigo telespirador que nos próximos minutos acompanhe a música feita, que está gravado pela banda Maso com o tema. Crianças especiais, para nós hoje é tudo. Obrigado pela sua audiência. Seja convido para acompanhar esta música. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá. Tchau. 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 Tchau.